A gente continua acompanhando aqui a 24ª fase da Operação Lava Jato, em que o ex-presidente Lula é o principal alvo. Neste momento, ele está na sede nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Vamos ouvi-lo. ...como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava. Era só ter convidado. Antes deles, nós já éramos democrata. Antes deles, nós já fazíamos as coisas corretas nesse país. Porque, enquanto muitos deles não faziam nada, a gente estava lutando para que esse país conquistasse o direito de liberdade de expressão, o direito de uma imprensa livre, o direito de candidatura, de criação de partido político, de direito de greve. Então, era só ter comunicado que nós iríamos lá. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e num espetáculo de pirotecnia. Porque, enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. Então, é lamentável. É lamentável que uma parcela do Poder Judiciário brasileiro esteja trabalhando em associação com a imprensa que trabalha em associação com a imprensa. Antigamente, você tinha a denúncia de um crime, você ia investigar se existia aquele crime e prender o criminoso. Hoje, a primeira coisa que você faz é determinar quem é o criminoso. Depois que você nominou o criminoso, colocou a cara dele na imprensa, você, então, vai criar os crimes que ele cometeu. Eu queria falar ao povo brasileiro e falar a vocês via os microfones da imprensa. Primeiro, para pedir desculpas à Marisa e ao meu filho pelos trantornos que eles passaram. Enquanto nenhum desses que foram na minha casa trabalhavam com 11 anos na Marisa já era empregada doméstica. E eu acho que ela merecia respeito. Segundo, Não há nenhuma explicação por que foram atrás dos meus filhos. Nenhuma explicação, a não ser o fato de eles serem meus filhos. Nenhuma. Terceiro, eu quero dizer à Clara Ante, coitada, que foram na casa dela de manhã, sabe, que foram o Paulo Camoto, que foram no sindicato, sabe. Quero só pedir desculpa, porque hoje, nesse país, ser amigo do Lula parece que virou uma coisa perigosa. É preciso criminalizar o PT, é preciso criminalizar o Lula, porque esses caras podem querer continuar no governo. Eu só consigo entender uma explicação para tudo isso. Eu só consigo entender uma explicação, ou seja, porque não há outra coisa para incomodá-los, a não ser a gente ter trabalhado durante todos esses anos para fazer com que as pessoas com o andar de baixo subissem um degrau na perspectiva de chegar no andar de cima. O velho Fria, dono da Folha de São Paulo, quando era vivo, dizia assim para mim, Rui, ô Lula, você precisa parar de querer subir degrau. Os do andar de cima não vão deixar vocês chegarem no andar de cima. Não vão. A elite brasileira é muito conservadora. Ela tem complexo de vira-lata. Elas não vão permitir que vocês cresçam. E nós crescemos. Chegamos à presidência. E nós provamos que os pobres que eram a razão da desculpa deles por não fazerem nada neste país, sempre que a gente perguntava não dá para fazer porque tem muito pobre, tem muita pobreza, nós provamos que os pobres não eram os problemas e que os pobres viraram a solução desse país. Na hora que nós fizemos os pobres ter acesso à universidade, ter acesso ao mínimo elementar para comer, ter acesso ao emprego, ter acesso a benefícios com o programa Bolsa Família, com o programa Luz para Todos, como o Proletec, isso incomodou muita gente. E é preciso, então, destruir esse avanço dos baixos. Mas bem, eu deixei a presidência e achei que tinha cumprido com a minha tarefa. Eu, sinceramente, achei que ao eleger a Dilma eu tinha consagrado a minha vida porque eu tinha duas tesas. presidente bom é aquele que se reelege e bibom é aquele que faz sucessor. Então, eu já me considerava bibom porque tinha eleito a Dilma e fiquei tribom quando nós reelegemos a Dilma. E eles estão dentro do dia 26 de outubro de 2014 não permitindo que a Dilma governe esse país. Eu vi um delegado da Política Federal dizer um dia desse quando indicaram o novo ministro da Justiça que eu nem sei quem é o delegado dizer sabe, tentar mudar ministro agora é tentar mexer com não sei com quem porque nós precisamos de autonomia funcional e autonomia administrativa. Eu queria aproveitar todo esse microfone aqui para dizer o seguinte se tem alguém nesse país que precisa de autonomia chama-se Presidenta da República porque ninguém quer que essa mulher governe o país. Estão cerceando a liberdade dessa mulher governar esse país. Portanto, a minha indignação é pelo fato de seis horas da manhã ter chegado na minha casa vários delegados aliás, muitos gentis muitos gentis não sei se são sempre assim mas muitos gentis sabe, pedindo desculpa que estavam cumprindo a decisão judicial e a decisão era do juiz Moro que poderia ter mandado um comunicado ao senhor Luiz Inácio quer prestar depoimento em Curitiba? Eu gosto de Curitiba eu poderia ir lá em Curitiba às vezes me facilitava o PT para ganhar uma passagem para eu ir a Curitiba eu poderia me convidar quem em Brasília quem qualquer eu iria mas eu me senti prisioneiro hoje de manhã prisioneiro né eu sinceramente já passei por muitas coisas na minha vida eu não sou homem de guardar recentemente guarda mágoa mas eu acho que o nosso país não pode continuar assim o nosso país não pode continuar estar amedrontado o nosso país não pode ver sabe qualquer juiz que pune alguém receber um prêmio da Rede Globo um prêmio da Revista Veja um prêmio não sei de quem e a partir do prêmio sabe todo dia tem que prestar conta antes dos advogados saberem sabe que vai que o seu cliente vai ser chamado a empresa recebe eu vou dizer pra vocês uma coisa eu sou um homem que acredito em instituições de estado forte não sei porquê mas eu acho que as instituições fortes é a garantia do estado democrático contra a arrogância e a prepotência dos governantes e vocês sabem que desde a constituinte eu briguei pra ter um ministério público forte vocês sabem que eu cheguei na presidência a primeira coisa que eu fiz foi instituir uma coisa que eu trazia do movimento sindical eu vou indicar sempre o primeiro da lista indicado pela corporação talvez pela minha formação corporativa de sindicato tem que ser o primeiro reitor tem que ser o primeiro procurador tem que ser era tudo o primeiro eu adotei isso no Brasil e não me repel mas é importante que os procuradores saibam que uma instituição forte uma instituição muito forte tem que ter pessoas muito responsáveis e o cidadão o cidadão que fez alguma denúncia contra mim ele na verdade algumas pessoas são cúmplices uma obedece a orientação da revista época quando nós desmentimos a revista época o procurador resolveu fazer o papel da época e pedir investigação das minhas palestras nós acompanhamos a fala do ex-presidente Lula na sede nacional do partido dos trabalhadores em São Paulo ele falou depois de prestar depoimento à polícia federal pela manhã depoimento que durou três horas esse depoimento foi feito em condução coercitiva na 24ª fase da operação Lava Jato em que o ex-presidente Lula é o principal alvo nessa fase a Lava Jato apura repasses de 30 milhões de reais de empreiteiras a Lula e também a seu instituto continuamos ouvindo o ex-presidente Ninguém queria que eu discutisse o Cosme ninguém queria nada o que as pessoas queriam as pessoas queriam que o Lula falasse das coisas que foram feitas no Brasil que milagre vocês fizeram para aprovar as cotas colocando o negro na universidade que milagre vocês fizeram para criar o ProUni que milagre vocês fizeram para aprovar o ProEx o FIED que milagre vocês fizeram para levar energia a 15 milhões de pobres nesse país ou seja que milagre vocês fizeram para fazer com que o Salamino aumentasse durante todos esses anos ou seja qual foi o milagre que vocês fizeram era isso que as pessoas queriam saber e por isso eu me transformei no conferencista mais caro do mundo junto com o Bill Clinton aliás ele foi meu paradigma ele foi é importante dizer que eu falo com orgulho várias empresas que agenciam vários presidentes Cofi Hernan sabe Tony Blair Gordon Brown Sarkozy Chirac todo mundo queria me empresariar e a Clarante falou não aqui no instituto que vai empresariar somos nós no instituto você é um produto nacional não tem multinacional aqui não é que vai empresariar a nossa e quanto vai cobrar vai cobrar quem é que cobra mais é o 30 então vai ser completo paga quem quiser contrata quem quiser e tem mais pra contratar tem que pagar transporte tem que pagar assessoria tem que pagar porque não são pouca coisa eu não tenho completo de vira-lata eu sei o que eu fiz nesse país eu sei o orgulho e a autoestima desse povo é engraçado que as pessoas que estranham que eu cobro 200 mil dólares não se preocuparam do clito vir aqui na CNI o mês passado e cobrar um milhão só da CNI o vira-lata bate palma nossa como ele fala bonito nem entendo o que ele fala mas como ele fala bonito falando tão bonito que eu não entendi eu lamento vocês não imaginam a pergunta sobre as palestras vocês imaginam as perguntas sobre medida provisória um delegado de polícia que quer saber o que aconteceu com a medida provisória não tem que perguntar para o presidente ele tem que ir no congresso nacional e perguntar para todos os deputados e senadores que votaram favorável tem que perguntar para todos os relatores da comissão e não por Lula para Dilma o presidente é o último que sabe porque a medida provisória vem passando para o ministério até chegar para o presidente assinar vai para o congresso e vota para o presidente e vai estar sancionado sem foi chefe da casa civil e você tem que responder essas coisas você tem que responder pelo acervo eles agora querem saber do acervo do Lula poderia ter querido saber do acervo antes de me comprometer com essas tranqueiras todas você sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr você sabe o que é sair com cadeira com trono com papel com tudo que vocês possam imaginar porque se somar todos os presidentes da história desse país desde Floriano Peixoto eu fui o que mais ganhei presente porque viajei mais porque trabalhei mais porque viajei o mundo até até trono da África o que é que eu faço com isso? é uma coisa é uma coisa do presidente mas de domínio público que eu tenho que tomar conta mas ninguém me paga então é o seguinte essas coisas se o ministério público está preocupado eu acho que é importante você oferecer meu acervo eles têm um prédio lá redondo de vidro fumê que pode guardar as coisas que eu tenho aqui não me faz nenhuma importância a quantidade de relógio de ouro que eu tenho eu uso meus feeds aqui não vou fazer merchandagem uns 500, 600 reais eu não quero relógio para valorizar meu pulso eu quero relógio para valorizar a hora eu quero saber se ele funciona ou não então eu sinceramente fiquei indignado com esse processo de suspensão eu quero dizer Rui Falcão para você cumprindo o meu partido se a política federal o ministério público ou quem quer que seja encontrar um real de desvio na minha conduta eu não mereço ser desse partido não mereço agora eles precisam aprender que eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país não por favor eu aprendi levantando três horas da manhã para fazer a assembleia em porta de fábrica eu aprendi fazendo comício em ponto de ônibus eu aprendi vendo o companheiro tomar borrachada todo santo dia e quero dizer que eu não vou baixar a cabeça o que eles fizeram com esse ato de hoje foi fazer foi fazer porque a partir da semana que vem a partir da semana que vem eu quero dizer aqui a CUT ao PD ao Sem Terra ao PZ do Bem que a partir da semana que vem me convidem que eu estarei disposto a andar nesse país fazendo a luta ver o país sendo vítima do espetáculo mediático sabe em que coloca como corrupção um barco de quatro mil reais da dona Marisa eu se pudesse eu daria um iate para ela não um barco de quatro mil reais se preocupando com um pedalinho de dois mil reais que ela comprou para os netos se preocupando porque eu estou utilizando a chaca de um amigo eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem bem bem que a Globo poderia me oferecer o T-Pact para ti poderia me oferecer quem tem casa em Nova Iorque em Paris nunca me oferecer tanto me oferecer se eu ia era incomodado já se incomodaram em 1994 porque eu morava no apartamento do meu compadre do Roberto Teixeira na casa dele já se incomodaram quantas vezes quantas vezes o Estadão foi em Montalegre saber em 82 se eu era dono do sítio do Roberto ia no cartório de Montalegre no cartório de Amparo no cartório de Serra Negra isso é puro preconceito ou seja todo mundo pode menos essa merda desse metalúrgico que o Guia resolveu desagradável eles fazem do pressuposto que pobre nasceu para comer coxo e eu aprendi que não eu quero comer comida boa você não imagina hoje a preocupação com o vinho vinho que eu nunca comprei uma garrafa porque ganhei e vinho que eu não sei diferenciar um miolo gaúcho com o Romane Conti não sei diferenciar porque não faz parte do meu gosto meu gosto são outros tá mais preocupado não é assim o vinho seu quem levou o vinho seu tem vinho lá eles mesmos que fiquem dignados com o meu vinho quando vão na casa da elite brasileira fica a boca aberta nossa que adega maravilhosa que não sei das quantas eu gosto tanto de vinho então estou habituado a vinho que um dia um companheiro meu chamado Marco Aurélio García me deu uma coisa chamada como que é aquele que bota vinho decante 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 eu achava maravilhoso falar decante aquela coisa decante então Marco Aurélio tentou falar em decante me deu um decante eu cheguei no palácio de noite a dona Idalnia tinha colocado flores ela chuca no porta flores de tanto que eu gosto do decante eu não sei como é que eles não perguntaram do meu decante hoje então queridas companheiras e queridos companheiros eu não estou indignado com um jornalista não eu estou indignado com o comportamento de determinados meios de comunicação eu estou indignado com o julgamento precipitado hoje quem condena as pessoas é uma manchete hoje amedronta o poder judiciário hoje amedronta o ministério público hoje amedronta a política federal e amedronta os políticos eu tenho dito para os meus queridos cumpridos do PT só tem um jeito de a gente levantar a cabeça é a gente não ter medo é a gente levantar a cabeça e fazer com que ele seja um tratado igual todos nós vamos tratar eu às vezes vejo 18 minutos sobre a chácara do companheiro Fernando Bittar filho do Jacob Bittar meu companheiro de 35 anos companheiro da fundação do sindicato de 75 não é futura fundação do PT eu conheço o Fernando quando ele tinha 7 anos de idade companheiro que passou muito o final de semana comigo jogando jogando mexe-meche esse companheiro comprou uma chácara na perspectiva de permitir que eu usasse eu não posso usar porque é crime eu estou usando a chácara um apartamento que não é meu eles dizem que é meu eu quero saber quem vai me dar o apartamento quando esse processo terminar eu quero saber se vai ser a Globo que vai me dar se vai ser o Ministério Público que vai me dar porque não é meu porque eu não paguei e não comprei se eu não comprei e não paguei não é meu então eu quero saber quem vai me dar o apartamento alguém vai ter que me dar e alguém vai ter que me dar a chácara eu espero que quando tudo acabar alguém me dê a chácara e alguém me dê o apartamento aí quando eu pagar que tiver uma escritura no meu nome eu vou dizer é meu e terei orgulho de ter então companheiros e companheiras é essa indignação que eu queria falar para vocês estou indignado pelo que fizeram com a minha família estou indignado pelo que fizeram com meus companheiros do Instituto e do PT estamos preocupados porque o Lula foi contratado para fazer palestra sabe por as empresas essas empresas antes antes da Petrobras trabalhem em muitas outras atividades essas empresas não trabalham só na Petrobras essas empresas não estão apenas comprometidas com o Lava Jato essas empresas chegaram a ter 180 mil trabalhadores 80 mil trabalhadores 90 mil trabalhadores e agora qualquer centavo é do pré-sal vocês já se deram conta que o salário de muitas de justiça vem dos impostos que essas empresas que trabalham para o Petrobras pagaram já deram conta então companheiro Rio Falcão eu queria dizer uma coisa para você embora eu esteja intimamente magoado que eu acho que eu merecia um pouco mais de respeito nesse país embora eu esteja indignado e magoado eu quero que eles saibam que eu escapei de morrer de fome antes de 5 anos de idade naquela terra que eu nasci uma criança escapar de morrer é um milagre esse milagre aconteceu comigo aconteceu o segundo milagre na minha vida eu tive um diploma de torneio americano aconteceu o terceiro milagre comigo eu adquiri consciência política e criei um partido ajudei a fundar uma central de trabalhadores aconteceu o quarto milagre comigo eu e meus companheiros muitos dos quais de vocês me levaram à presidência da república aconteceu o quinto milagre comigo eu fui melhor do que todos eles que governaram o país eu fui melhor que todo cientista político que todos fazendeiros que todos advogados e todos os médicos governam esse país eu provei que o povo humilde desse país pode andar de cabeça erguida que o povo humilde desse país pode comer carne de primeira que o povo humilde desse país pode ter dente para sorrir e comer um pedaço da medumina muita gente não sabe o que é isso eu tinha um companheiro em Pernambuco que não tinha dente e uma vez numa reunião lá no palácio no meu gabinete tinha castanha para a gente comer e ele não colocou a castanha na boca e eu falei companheiro por que que você era daquele movimento do Bruno Maranhão como é que chamava M... 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 Movimento dos Trabalhadores M... 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 Cidade não tem Brasil Sorridente eu não sei eu liguei para o Eduardo Campos o governador eu falei Eduardo você não tem Brasil Sorridente aí? Ah tem então é o seguinte tem um companheiro aqui do MLST que você vai colocar para colocar dente é de grata e de boa qualidade isso passou um mês eu fui a Pernambuco inaugurar o estaleiro encontrei um menino com uma prótese que parecia dente de artista de televisão e ele falou assim para mim Lula é o seguinte eu agora posso mastigar carne e posso comer castanha e amendoim agora só falta você me dar um carrinho velho para me andar por aqui sabe essas coisas que aconteceram no Brasil talvez incomode muita gente então eu quero dizer para vocês o seguinte eu embora esteja magoado eu acho o que aconteceu hoje era o que precisava acontecer o PT levantar a cabeça há muito tempo que o PT está de cabeça baixa há muito tempo que todo santo dia alguém faz o PT sangrar não precisa prova é só dizer então eu acho que agora é o seguinte nós vamos a partir da semana que vem quem quiser um biscozinho do Lula é só acertar passagem de avião não vai de olhos que demora muito passagem de avião que eu estou disposto a estar andando esse país não sei que serei candidato em 2018 não sei a natureza às vezes é implacável com a gente que ultrapassa 70 mas como a ciência também avançou a ciência avançou e essas coisas todas que eu faço aumentam a minha tensão de participar das coisas nesse país eu descobri agora que nem tudo está acabado como eu pensei que estava que estava tudo pronto é preciso recomeçar e portanto nós vamos recomeçar de novo fazer das mesmas coisas que a gente fazia eu viajava de São Paulo para o Acre para falar com quatro pessoas e fazia discurso ao sol das duas horas da tarde como se tivesse um milhão de pessoas na rua me desvelava uma hora e meia conseguimos criar um partido estou disposto a fazer a mesma coisa então eu quero que vocês saibam o que aconteceu hoje embora tenha me ofendido embora tenha magoado sabe a minha história embora eu tenha me sentido ofendido porque não precisava disso eu me senti ultrajado como de boto de prisioneiro apesar do tratamento cortejo do delegado da Polícia Federal eu quero dizer se quiseram matar a jararaca não bateram na cabeça bateram no rabo e a jararaca está viva como sempre esteve Lula guerreiro do povo brasileiro 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 Lula guerreiro Bom nós acompanhamos o pronunciamento do ex-presidente Lula que foi transmitido pela TVT o único sinal disponível na sede do Partido dos Trabalhadores você acompanha a cobertura no Jornal Nacional Video Show do Partido do Partido do Partido do Partido do Partido do Partido Obrigado.